A CIDADE NO BRASIL 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 GRAMET BONDIYE DE LIVRANS MWEN LA JOUNE MWEN RELE NI NAN NUIT DEVAN OU SE POU LA PRIEM NAN ANTRE DEVAN FASOU PANCHEZ OREYOU NAN DIREKSYON LA PRIEM NAN ANSAMM SE POU LA PRIEM NAN ANTRE DEVAN FASOU GRAMET PASKE NAN MWEN PLEN MALE LA VIM APROCHE AN BA TER MWEN TANKOU MWEN KAP DESAN NAN FOS MWEN VIN TANKOU YON MWEN KISAN SE KOU ANSAMM SE POU LA PRIEM NAN ANTRE DEVAN FASOU GRAMET SE NAN PAMI MWEN YO KA BAN MWEN YE TANKOU MWEN KI MWEN RI YO KAP DORMI NAN KA VO YO YO MEM YO PASANJE YO ANKOR YO MEM OU WETE SOT NAN MEN OU ANSAMM ANSAMM SE POU LA PRIEM NAN ANTRE DEVAN FASOU GRAMET ANSAMM SE POU LA PRIEM NAN ANTRE DEVAN FASOU GRAMET ANSAMM SE POU LA PRIEM NAN ANSAMM SE Re Book ANSAMM SE POU SA AGAIN ANSAMM SE POU CC Aleluia, aleluia, aleluia. Grande Mestre, com todos nós e com a gente. Mãe boa noite, Jesus Cristo, após o Lúcio, que é sain. Loua-nos para o Grande Mestre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A prosseguir, bel lektu que nós começamos hoje, com o livro Joblan. Hoje, ele foi uma questão de acusar, que é Satan que não está acusando nós, mas nós temos um defensor. Eu digo, no lektu Joblan, o livro Joblan continua sempre, mas a questão de se submeter a nós mesmos. Outro tipo de meditação é Joblan, tribulação. E Joblan, tribulação, mas a ouvir a boca para dizer que nós está acusando, de irmos fazer o jogo. Job 3, versículo 1. Após isso, ele vai falar, não está acusando. Ele não está acusando, acusando, uma palavra que nós temos. Nós temos uma palavra muito intensa para interpretar, para que ela está acusando, para que ela está acusando. Você quer falar para quem ela está acusando em seu momento? para que a gente não aperfeita Нет deference. Porettuamente, aqui sonho capaz de interpretar El Sino. Se a genteexplosionava, a gente lhe ditou, Se o Pedrorawnite, não passava. E lhe disse que a gente Ende 1921, em nós não аagens em було ichores, em um pizz Shhami, em umaaguaya ou umulation, em um profeta, em uma profeta Jerêmio deablo Airlines. não patap genel, profet Jerimi. Se grandes homens do monde e o cientistas e o mama eu te diz non, não patap genel. E se mesmo que ele a damos, mama tem que diz o papa perdo. Ti apas sofrida, por isso vai dar. Papa, se arma sobrer a grande para a nós. E é a questão de quê que tem a vida. Mas a situação, quando deramo sofrido umu patrenda, é lógico que no valeu. Então, depois disso, o Job diz que eles retornam sobre ele mesmo. E mesmo que nós, talvez, a sofrância não é tudo. Na vida, nós fazemos a tribulação como Job. E o Job interrogeu indiretamente, meu Deus, para que isso fique à luz, para que isso fique à mal, para que isso fique à mal, para que isso fique à amertura. Então, nós fazemos a tristeza. Li, li Joblan, mette zyeu nou sou bon dieu, ren gloire a bon dieu, puisque bon dieu vle la vi, bon nou, la vi an li precieu, o dieu de dieu. E an nou gade sa ki passe lan l'Evangile lan. Kouman le apote yo tap dirije yo ver Jerusalem, e yo pa aksepte yo, paske yo tap passe lan yon vil Samari, dok se jak avek jan ki di Jezu, komette, eske ou vle nou komande du fe, descend so tenansyel lan brule yo. Evidamman, Jezu pa al repren yo de reaksyon, li pa vini pou l'kondane la vi, men yo kon pouki sak fe yo te fel, nou konen yistro Samari avek Jerusalem lan, dok me Samaritane yo te konstuit temp yo sou mon garizim, or li te di ke se selman lan temp Jerusalem lan, yore le mwa makrom an ebre, ke ou dwe vin adore bon dieu, ou kabale lan l'ot sinagorio, mette gon se sel temp lan, e jistra prezant se sa, nou konen gon se sel temp lan an dan ke Jerusalem lan, pou adore bon dieu, e le Samaritane yo al fet temp yo sou mon garizim, en ben le sa gen yon go konflit ki pete, e l'ennemi an deklare mortelman. Non sonje, yistro a Jezu, avek Samaritane nan, dimande l'dwe, glô, de di menon, sak pase la, pa gen relasyon atre nou men, ou se juif, nou se Samaritane, ou man dem glô pou mwè, nan sonje, yistro a bon Samaritane, pou man l'pran soin juif lan, en ben le sa, te gon enmi motel an to yo men, ki fe ke yo pa akkeye Jezu, dok, men si Jezu tap fe mirak, li tap preche, li tap geri, men di, ah, nek sa e ton juif, li pra Jerusalem, nou pa an afe avèk li, e le sa, jak avèk jan di, an fe sa elite fe a, an fe du fe desan sou tansel lan konsume yo, Jezu nan di, nan, 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 ke yo te boate, ke yo te stropie, ke yo te lan vat man man, li te dwe fet, nou pa ap detoui la vi, paske la vi an sakre, di presye, o Zyeu de Dieu, papwa nou menm tou nan soufrans, nou sa arrive, le nap soufri ampi, nou di, oh, pou ki sa fe bon, jep pat touye mpito, oh, pou ki sa fe map vive, men bon, jep gen yon plan pou nou, el i manifest se la vi sa, lan Jezu, e se la vi sa, ke Job mette sou zye nou, nan tribulation, nan soufrans, nan maladi, nan nan mol, nan doule, nan afliksyon, vwe je ou nan la ri a gen, moun ki a plus soufri, pas so, vwe je ou nan la ri a gen, moun ki gran go, vwe je ou nan la ri a gen, moun ki nan prezant, gen vwe je ou l'ot kote yo, gen moun ki nan soufrans atros, e pou dike, eske ou menm ou nan situasyon sa, pou chwazi pou rand groar a bon Dieu. Bon Dieu te chwazi egalman, om avek fam, pou pranswen moun ki nan soufrans yo, se exemple sa, ke nou ap fete, avek Saint Vincent de Pol, ki te pranswen pov yo, e ki te gen sa yorele, la petite metode, pou prèche l'Evangile nan, avek familiarite, e simplicite, men avek arder, paske, li kwen sa la prèche a, e li pratike el tou, nan ak de charite, piske Saint Vincent de Pol, de yon gran tom, nan ak ou l'oui katoz, li te konseye, wa, e dok sa ve di, lèk sa avin gen gran rou nan la France, yo deside, fok yo bay pov yo nan wa yom nan manje, e li deside, pranswen pov yo, vizite malade yo, e pi ansenye, mande pe yo, kouman pou yo preche l'Evangile lan, avek konviksyon, avek asurans, e cheshe travay pou moun ki nan, ki chome yo. Pana nou koute maten an, nan pa was nou yo tou, gen e Saint Vincent de Pol lan, Pana nou koute job, ki di nou nan soufrans nou, nou kapab revolte, apwe sa nou di, nou bay bouch nou, nou tou atap nou di, nou femel, piske nou pa kapab atake, nan bon dieu, Pana nou apren nan memwa sa tou, emen Jezu vini pou l'bay la vi, an nou man de bon dieu, nan soufrans nou yo, pou nou gen fos, pou nou afronte yo, menm jan avek job, an nou man de bon dieu, nan sila yo ki eprove yo, ki malade, ki grango, ki ap soufri, pou nou gen kèr, ki compatisan, pou nou manifeste, miserikode, bon dieu pou yo. Amen. 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 Amém. 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 Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amém. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevant notre cœur, dont le tourne envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est justement. Oui, vous méritez, ça est réellement vrai. C'est un devoir pour nous, c'est une délivrance pour nous. Grand Mètre, Papa qui s'en, bon Dieu, qui y'en tout pouvoir, ou même qu'il a depuis tout temps et pour tout temps, ou méritez nous dire merci tout temps et tout côté, pa pour voir Jésus-Christ, Grand Mètre nous. Je dis à, nape fait mémoire Saint Vincent de Paul, qui vin s'en. Bon Dieu, c'est pour ça. Nape fait louange pour vous, pour Jean, ou remènes l'Église oua. Ou bonne courage dans l'exemple, li ban nous. Ou clére nous dans l'essence, li fait nous. Ou veille sous nous, peut-être la prière pour nous. Bon Dieu, c'est pour ça, c'est peut-être pour voir par vous. Donc, on est ensemble à toutes les messageries, à toutes les emmènes dans ce ciel-là, pour nous chanter sans rété. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Grand Mête, c'est tout bon. Grand Mête, c'est tout bon. Et tout ça qui c'est, c'est l'en haut du soutien. Tapré, fais l'esprit ou mettez cadeaux, ça y'a pas pour ou. Como isso é para o avanjo, não? Ele tem um coração com Jesus Cristo grande, não? Que nós somos sempre contentos, Nós somos sonidos, Jesus te fez. Jesus aceitou, sofrido por sua vontade, Por seu jovem traí-la. Ele prende-la, ele diz o Messias, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Déjà réconforté par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. permets que o exemplo de Saint Vincent de Paul nos stimule e nos soutenha para que nós alinhamos, como seu filho, anuncia aos povos a boa noite. Por Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja com você. E com o Espírito. Que Deus, o Senhor, te abençoe, o Pé, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Alor da la Pé do Cristo. Todo graça a Deus. Saint Michel Archange, defende-nos na batalha contra o que é mal. Protez-nos a secou, porque o inimigo ataca-nos. Há tant de piéges para-nos. Nos supriemos ao bom Dio Papa, montre puissan sou devan méchan yo. Fe malen an, bese tete ba devan pouvoi ou. E ou mem Prince, la Messiel yo, avek pouvoi ou ki sen, voye jete dan anfe. Satan, ak tout mouvez esprit, ki gaye sou tout fastea, kap chèche, detrui la vi pitit bon Dio. Amém. A souhaiter non? Passez une très bonne journée. Merci. Que la vie fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prête à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défiances, nos chutes de chaque jour, semérant ses exigences, il est riche à son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...